O galo da madrugada, esse ano vem cantar Pra Luiz Gonzaga, o rei do baião Até Xanduzinha, vem lá do sertão Pra ver o galo cantar de chapéu de cor e gibão Helena traz a sanfona pra Gonzaga tocar Pra ver chover no sertão, ver asa branca voltar E quando for lhe roncar, cem anos de Gonzagão O galo vai detonar, vai acordar São João É o frevo, o ritmo binário mais eletrizante da MPB Que faz do corpo da gente parafuso, dobradiça No passo que atiça e bota pra mexer Nasceu e cresceu nas ruas do Recife No dobrado, no pife, no passo da capoeira Moleque assanhado, filho da metaleira Trompete, trombone, pandeiro e saxofone Ganhou seu nome no fervo da chaleira Vixe Maria, esse é o frevo, canção É o frevo, pernambucano Jota Miquiles Tchau, 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 tchau